Cris, eu peguei a minha parceria conversando com outra pessoa pela internet. Isso é traição? Olá, eu sou Cristiane Schumann, sou psicóloga na Clínica Casulli, sou terapeuta de casais e terapeuta de relacionamentos, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre traição pela internet. Isso é uma traição de fato? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto que é importante a gente pensar aqui, gente, é o alinhamento do conceito de traição. Trair significa quebrar um acordo, quebrar uma fidelidade, quebrar uma aliança de lealdade. Aqui já acontece um primeiro problema na nossa sociedade, porque a gente presume que esses acordos sejam óbvios quando a gente está falando de traição. Mas não é tão óbvio assim, né? Por exemplo, houve um envolvimento emocional, mas nunca houve um contato físico. Isso é traição? Ou, não necessariamente havia a intenção de trair, mas acabou tendo um contato físico. E isso? É uma traição? Não houve envolvimento afetivo algum, mas a pessoa acabou, sei lá, beijando, ou tendo uma relação sexual, por exemplo. Isso é traição? E aquela pessoa que se apaixonou por outra, mas nunca se declarou, não flertava, ela simplesmente se apaixonou no movimento unilateral. Isso é traição? Você percebe que não é tão óbvio assim, né? Você que foi vendo esse vídeo foi respondendo, Ah, isso é? Ah, não, isso não. Ah, isso aqui é? Não, talvez. Muito provavelmente, de 100 pessoas que assistirem esse vídeo, vão haver discrepâncias, divergências de opiniões com relação ao que seria uma traição ou não. Ou seja, não é tão óbvio assim. Enfim, diante disso, o primeiro ponto importante é haver um alinhamento ali entre o casal, entre as parcerias, entre o parceiro, parceira, enfim, parceiro e parceiro, parceiro e parceira, entre as parcerias, do que seria considerado fidelidade, lealdade e, portanto, traição. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a gente precisa considerar que existem dois tipos de traição. A traição intencional e a traição de fato. Qual é a diferença desses dois tipos de traição? Na traição intencional, há a intenção de trair, de se envolver com outra pessoa, de se envolver afetivamente, de se envolver sexualmente, como é o caso do nosso assunto aqui, né? As traições aí online, as conversas por Instagram, WhatsApp, redes de relacionamento, enfim, mas onde de fato não houve uma traição. Ou seja, essa parceria aqui conversou, flertou, paquerou, marcou um encontro, mas esse encontro nunca aconteceu. Então, é um tipo de traição que a gente chama de traição intencional, não de fato. E o que é uma traição de fato? Uma traição de fato é quando há ali uma quebra desse contrato social, né? Dessa relação de lealdade ou de fidelidade, onde, por exemplo, foi acordado ali entre a parceria de que não pode haver beijo na boca de uma outra pessoa, de que não pode haver contato sexual com uma outra pessoa. Mas, de fato, esse beijo ou esse contato sexual aconteceu com a intenção ou sem a intenção, percebe? Então, na traição intencional, há a intenção, mas não necessariamente há o ato. No ato, há o fato, né? A traição de fato aconteceu com a intenção ou sem a intenção de trair. Então, com relação à nossa pergunta inicial, né? Cris, traição online, né? Quando eu pego ali a minha parceria, se envolvendo online com outra pessoa, chamando de meu amor, curtindo as fotos, dizendo que é lindo, que é linda, que quer encontrar. Isso é uma traição de fato? Depende. Depende do que vocês alinharam como sendo uma quebra dessa fidelidade, uma quebra dessa lealdade. No caso dessa traição, né, online, desse envolvimento pela internet, o que dá pra gente falar é que há, pelo menos, uma traição intencional. Há uma intenção de ter uma outra pessoa, há uma intenção de se envolver afetivamente com outra pessoa, mesmo que, de fato, a traição não tenha acontecido. Então, aqui é importante alinhar os conceitos de fidelidade, de lealdade e, portanto, de traição, identificar se foi uma traição intencional ou não, uma traição factual ou não, pra você discernir se esse envolvimento da parceria aí que você pegou é considerado uma traição ou não. Se você gosta dos nossos conteúdos, clica aqui no vídeo, no like, se inscreva no nosso canal pra sempre receber em primeira mão os nossos vídeos. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários também. É um prazer produzir conteúdos pra você. Beijo e até a próxima! E aí E aí E aí